Fala galera, beleza? Júlia da Restec, eu vou iniciar mais um vídeo no meu canal e hoje vamos voltar a uma saga aí que quem acompanha o canal só vou mostrar aqui, o motor e o carro, vocês vão saber do que se trata a gente já tem alguns vídeos desse carro aqui no canal, vou dar uma resumida breve na história o Rony trouxe esse carro para a gente já montado, esse carro tinha abstain e biela um cabeçote original, câmbio forjado e o turbo era 1.50 se não me engano trouxe para a gente, acertou esse carro, passando o carro no Dino, cara o carro bem era legal porém o cabeçote original, ele começou a limitar um pouco no turbo e limitando o cabeçote porque esse carro era tucho hidráulico, então um pouquinho mais de potência, uma giradinha a mais que dava ele descarregava os tuchos, andou um bom tempo com o carro assim e depois resolveu partir com o upgrade de cabeçote né, então o que nós fizemos pegamos o cabeçote né, tudo zeradinho, bonitinho, revisado etc e tal passamos o carro no Dino, ele queria 400 cavalos se não me engano, cara a gente chegou a mais de 400, 440 acho meu carro muito legal, muito legal mesmo, finalizamos o carro no Dino, dei várias passadas no Dino demos mais uma voltinha na rua e tal, o carro está filé, vamos entregar, entregamos o carro para ele ele andou com o carro uns dois dias, ligou e falou, cara o carro está abaixando água então cara, às vezes consome um pouco né, um carro desse né, vamos dizer assim, cabeçote feito, muita potência às vezes ele aquece um pouco mais, pode acontecer, o motor consome água né, qualquer motor vai consumir um pouco de água isso aí é natural, porém a gente falou assim, bom é poucos dias né, dois dias para abaixar água, chegou aqui que é abaixado uns dois dedinhos no reservatório ali um pouco mais e é aquilo cara, está saindo para fora, viu algum vazamento, ainda mais quando tem aditivo né, o aditivo ele facilita para você encontrar o vazamento porque vai ficar aquela manchinha, igual aqui com o aditivo é vermelhinho né, ele vai ficar uma manchinha vermelhinha no chão ou no cavalete de água né, em algum lugar, bomba d'água, ele vai apresentar esse vazamento por algum lugar, e a gente viu que não tinha lugar nenhum vazando testa daqui, testa dali, faz isso, faz aquilo, tira o cabeçote, faz teste de trinco, não achou nada monta de novo, baixou água de novo, tiramos os coletores, metemos pressão ali no reservatório, deu para ver uma cachoeira no duto de admissão, primeiro cilindro, resumindo o casco foi para o pau né, não teve como, não valeria a pena soldar porque cara, um cabeçote, quando ele trinca né, geralmente é por porosidade, já está porosa, carcaço, já está cansada né, nesse caso, a gente pega um turbo A aí, que anda com 4, 5 kg de pressão de turbo, às vezes ele trinca porque não aguenta porrada mesmo mas aqui, às vezes é muito tempo, é o tempo de uso, já está cansado, aí você vai soldar, vai abrir outro lugar, vai soldar, vai abrir outro lugar e assim você vai ficar né, então a gente optou por fazer o que, trocar o casco né, a gente optou por colocar um casco novo, zerado é, para evitar esse tipo de situação, trocando a turbina também na época né, esse carro colocou uma K27 e tal, a gente fez um upgrade de turbina porque não adianta só a gente fazer cabeçote se não fizer tudo, mas tem vídeo no canal aí que a gente fez e aí voltamos agora no dia, né, funcionando o carro né, já deu uma voltinha o carro na rua aqui, o carrinho tudo perfeito em bom estado, tudo funcionando, sem problema nenhum até o presente momento, lembrando que esse carro aqui ó, parte eletrônica eletrônica, ele tem aqui uma Fiotec FT-300 tá, uma FT-300 ele colocou uma Wideband Nano aqui para a gente poder acompanhar tudo o que acontece e temos um ó, esse eu gosto ó, o bom e velho booster de dedo, isso é uma beleza cara é, é para carrinho de rua assim, eu acho bem legal a gente usar o bolserzinho de dedo porque fica um negócio mais, ah sei lá, acho mais gostoso sabe, você bunda a hora que você quer ali já vai virar o zó de pressão e já vem o que é para vir, assim vamos dizer né e vamos lá, vamos só repassar o carro, porque a gente tem que ver se esse cabeçote acompanha o que a gente tinha com o outro obviamente se ganhar ou perder o cavalo, a gente pode ser que tenha que dar uma trabalhadinha no mapa né para deixar tudo, tudo rendaldinho, tudo certinho e é mais na ideia aqui como eu falei de fazer um teste vamos ver se está tudo dentro dos conformes, oremos para que essa água continue bonitinha assim ó dentro do reservatório né, sem surpresa alguma e vamos lá, esse carro quando a gente passou se não me engano passamos com aquele dois no pé e um booster para dois e dois né, se não estiver enganado dois e um, dois e dois é algo assim, e vamos lá, vamos passar o carro ver como que ele reage dá aquela passadinha aqui leve né, não precisa também dar umas duas passadas assim booster, umas duas com booster dando tudo certinho a gente já desamarra o carro e vamos dar uma voltinha na rua para ver como o carro se comporta então, bora lá, vamos amarrar o bicho aqui né, amarrar o carrinho e bora iniciar os processos para ver como que vai se resolver o carrinho do Rony, bora e aí 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 bom, finalizado aí o carro do Rony, enfim conseguimos zerar, como eu falei no começo do vídeo, tem um pouquinho dele, um pouquinho de um pouquinho de trabalho, mas cara, faz parte, essas coisas acontecem né, tem jeito, mas como eu sempre gosto de dizer o que a gente tem que buscar é resolver o problema e não ficar achando culpado daqui e dali, o importante é isso aqui ó gráfico legal, potência boa, 422 de roda, quase 50, ganhou bastante torque o carro, acho que deu mais do que tinha antigamente bem bacana né, na verdade como eu falei, exatamente o mesmo cabeçote né, na teoria né, claro né, dentro da mesma ideia, porém um casco é, zeradinho aí, agora problema mais do que resolvido, então agora sim, vamos dar aquela voltinha na rua, antes de entregar, porque como eu falei, o mais engraçado foi isso cara, aquela vez foi N passadas no Dino, até o carro ficar tudo acertadinho, bonitinho e depois deu aquele problema, então vamos dar um rolezinho com o carro na rua vamos ver como se comporta, ver se ficou igual o acerto, se tá tudo bem, tudo funcionando bonitinho, redondinho e já era, bora entregar o gozão pro Rony agora, poder né curtir um pouquinho o carro né, dei um pouquinho de trabalho aí, mas faz parte né galera importante é isso, resolvido e bora trabalhar em outro carro, até mais